E nesta sexta-feira é comemorado no Brasil o Dia dos Povos Indígenas, data criada em 1943 e atualizada em 2022, com o propósito de celebrar a diversidade das culturas dos povos indígenas do Brasil. E agora você vai conhecer a história da aldeia Ofayé Chavante, que quase foi extinta, mas mantém a memória e a cultura dos povos originários em Mato Grosso do Sul. Quem conta dessa história para a gente é o repórter Sidney Cardoso e o repórter cinematográfico Ivair Xavier. Expulsão, reivindicação, superação, a luta por direitos já conquistados. Traços que marcam a história dos povos indígenas no Brasil, os primeiros habitantes do país antes da chegada dos europeus. Atualmente, há mais de 476 milhões de indígenas em todo o planeta, correspondendo a 6% da população mundial. No Brasil, há mais de 1 milhão e 690 mil indígenas habitando no território nacional. É grande a diversidade da população indígena no Brasil. Guarani, ticuna, caiangangues, macuxi, rianomami, terena, guajajara, chavante, potiguara e pataxó. A cultura é formada por tradições, crenças, costumes, línguas particulares a cada um dos povos. Em Mato Grosso do Sul, habitam 116 mil indígenas. Entre os 79 municípios do estado, 36 têm comunidades indígenas. Uma cultura que está enraizada na formação social sul-matogrossense. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, aponta que o estado ocupa o terceiro lugar em relação às pessoas autodeclaradas indígenas. Empatando com o estado do Acre. E a nossa equipe de reportagem esteve na aldeia Alfaé Chavante, que fica a 12 quilômetros do município de Brasilândia. E a 65 quilômetros de Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. A aldeia é a menor aldeia indígena do estado, onde há 32 famílias que sofreram vários estigmas e violência. O cacique Marcelo Silva nasceu em Brasilândia e sempre morou no território Alfaé. Ele conta que carrega a memória das lutas vividas pelo seu povo. Nós somos um povo que fomos muito perseguido. Na década de 40, 60, nós éramos em torno de 2.200 e pouco em população indígena Alfaé. Durante todas essas décadas, nós sofremos muito massacre. Nós resistimos à ditadura. Nós resistimos à matança, à perseguição de grandes fazendeiros. Nós resistimos à perseguição do antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, na época que, de 70, transferiu toda a nossa população indígena para a região de Bodoquena. Enquanto isso, o nosso território foi dominado pelos fazendeiros. Até o início do século XX, os Alfaé eram milhares e habitavam a margem direita do rio Paraná, desde a foz do Sucuriú até as nascentes do Vacária e Vilhema. Sempre em pequenos grupos, viviam em constantes deslocamentos ao longo dessa região, por seu território ter sido ocupado por fazendas de pecuária. E apenas na década de 1990, quando só restavam algumas dezenas de sobreviventes, conseguiram recuperar uma pequena porção de suas terras. Como relembra a vice-cacique Alfaé, Romana Coimbra. Eu nasci nesse meio de briga, de luta, de sofrimento, de morte, de tudo isso. Eu nasci ali e quando foi para retornar para cá, eu falo que o nosso povo fala, eu falo, minha mãe fala, que apareceu um Deus na nossa vida, lá onde a gente foi que jogaram a gente, que é o Carlito, Carlos Alberto dos Santos Luta. De lá para cá, os Alfaé se fortaleceram no trabalho, no fomento à economia e à cultura, com homens e mulheres levando sempre o sorriso no rosto. O povo Alfaé, assim como outras comunidades indígenas, tem encontrado várias maneiras de se organizar e lutar pelos direitos, por meio de conselhos, espaços políticos, culturais e econômicos. Esse trabalho com grande potencial econômico e cultural ganhou o incentivo do projeto Empretec do SEBRAE, que capacitou 30 mulheres da aldeia Alfaé para que se desenvolvam como empreendedoras. E elas foram as primeiras indígenas do Brasil a receber essa ação inédita, que contou com o apoio do governo federal na parceria entre o Estado e município. O ministro em exercício dos povos indígenas, Luiz Eloy Terena, apontou investimentos que o governo pretende aplicar. Na aldeia Alfaé, há um grupo de mulheres que faz de maneira artesanal, utilizando tecidos, sementes e pena, vários produtos e acessórios. Todo o material é comercializado e carrega traços, nome na língua materna, retratando a história e memória da cultura Alfaé. Também há a rosa do deserto, salgados e o mel, que é o tradicional produto da aldeia. Todos são vendidos na feira de Brasilândia e região. E agora nós queremos se aproximar mais da comunidade indígena Alfaé. Vocês sabem que a comunidade indígena Alfaé é a menor comunidade de Mato Grosso do Sul. E, diante de tantos outros povos mais populosos, às vezes acaba ficando sempre para trás. E esse foco na mulher e juventude indígena, sem dúvida, é um dos objetivos que nós iremos perseguir. Então, o que o governo precisa? É se apropriar dessas potencialidades que já existem nas comunidades indígenas e apoiar. Eu acho que é isso que o Empretec vem fazer. O projeto é desenvolvido pelo SEBRAE e a aldeia foi escolhida por fazer parte de um município com perfil empreendedor. Como aponta a analista técnica, Josi Signori. É uma aldeia onde as mulheres se destacam pelo artesanato. Elas já têm esse perfil empreendedor. E hoje eu vejo Brasilândia também trabalhando de forma muito inclusiva junto com o SEBRAE. Então, o SEBRAE tem o programa Cidade Empreendedora. Nós temos aqui uma ampla atuação com as mulheres. São quase 100 mulheres também fazendo parte de um programa de empreendedorismo feminino. E hoje nós estamos levando essas mulheres com as suas peças maravilhosas, com toda essa arte, para o mercado. Os povos indígenas são importantes para a formação social, cultural, nas tradições, nas crenças, no respeito à preservação do meio ambiente.